Hoje 24, 24 do 2, 2016, e eu vou fazer um relato de projeção astral. Na verdade, eu fiz assistência, trabalho assistencial espiritual que eu faço todas as noites, é um compromisso assumido, é um compromisso que eu estou cumprindo até agora, agradecidamente, a gente tem que ter noção disso, o que aconteceu é que eu fiz a assistência espiritual, aí me levantei, fui até o toalete, voltei e deitei de novo. Mas aconteceu uma coisa que obviamente já aconteceu antes, mas dessa vez foi muito, foi sui generis, porque eu voltei e estava deitando, e no momento em que eu estava deitando, eu também estava saindo do corpo e saí exatamente dentro de uma catedral muito grande, na parte superior do teto, onde eu estava flutuando. E eu fiquei olhando a catedral iluminada, mas ela não estava iluminada pelas luzes naturais, físicas, ela estava com uma iluminação diferente. E eu fiquei olhando aquilo, eu no ar, com um nível de lucidez muito alto, muita, a nitidez da imagem era muito grande, mas o que era muito diferente nessa projeção especial, é que eu senti a presença de uma consciência amparadora que estava me colocando à disposição energias por conta daquela assistência que eu realizei. Então no ar flutuavam pétalas de flores, e eram flores muito bonitas, e era uma energia pura. E eu fiquei olhando aquilo, e eu sentia que estava me recarregando de energia, sentia que eu sentia a presença dessa consciência amparadora, ao mesmo tempo em que eu não conseguia vê-la. Eu sabia que ela estava atrás de mim, do meu lado direito, pelas costas, estava às minhas costas, pelo lado direito, eu conseguia sentir a presença dela, mas eu não conseguia vê-la. Eu tentei vê-la várias vezes, mas a única coisa que eu olhava no ar, o que eu via no ar, eram exatamente essas pétalas coloridas e muito azuis, um azul deslumbrante. Eu fiquei flutuando e fui caminhando para uma outra abóbora que tem no local e aquelas flores maravilhosas me acompanhando e muitas na minha frente. O chão lá embaixo, eu estava com um pé direito muito alto, eu olhava e via tudo naturalmente, ou seja, as cadeiras, tudo da igreja desse local eram fisicamente iguais. mas o ar era extremamente carregado dessas luzes e dessas flores. Eu fui me deslocando em direção a um altar que tinha. Eu não conseguia ver o altar, apesar de sabê-lo na minha frente. Eu via apenas energia, muita energia e eu fiquei ali porque eu estava obviamente e agradecidamente me beneficiando daquilo. Eu me virei para retornar, mas quando eu fui retornar, eu ainda estava no movimento de deitar na cama no qual eu saí. E aí eu deitei e agradeci pela experiência maravilhosa, que foi uma experiência de projeção, muito amparada, muito feliz e que eu posso contá-la agora. Foi um momento de extrema felicidade. É isso. Obrigado. 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 Até a próxima. Obrigado.